No depósito do Edson, o preço do gás de cozinha para a retirada está a R$ 115,00. Reflexo da mudança no ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços. Uma boa notícia, o governo federal fez a redução agora do ICMS, não só do gás, do combustível também. E aí essa redução chegou para a gente agora, no gás. Aí a gente está repassando ao consumidor para dar um alívio no bolso do consumidor também. Segundo o último levantamento feito pelo PROCON de Poços de Caldas, o preço do gás de cozinha caiu tanto para a retirada no depósito como para a entrega. Respectivamente, 2,40% e 2,12% em relação à pesquisa realizada no mês passado. Para a entrega do gás, os valores variam de R$ 120,00 a R$ 125,00. E para o consumidor, claro que todo tipo de economia é bem-vinda. Neste depósito aqui, o proprietário disse que em 10 anos de atuação no setor, nunca havia visto uma redução de preços, somente o aumento. Eu trabalho no gás desde 2010 e é a primeira vez que eu estou vendo uma redução no gás. Então sempre vem aumento, aumenta e a gente está sempre repassando ao consumidor. E essa é a primeira vez que veio a redução, então aí eu acho justo a gente passar para o consumidor também, essa redução. E aí E aí E aí E aí E aí E aí